Então amigos, hoje eu vou falar sobre isso aqui, olha pra vocês verem pessoal, essa galinha, ela tomou muda pra galinha agora, e você vê que ela mudou, eu aqui né, pessoalmente já vi que ela mudou, porque é uma galinha nova, tá indo agora pra fazer uma, fazendo a muda, indo pra terceira postura né, ela vai fazer 3 anos agora, e a formação dela mudou, ela já era bem grossa, já era carcaçuda, a postura dela é impecável, não é porque ela tá aqui não, mas ela no chão fica dessa postura aí, tem vídeos aí pra você ver no canal, mas olha a cara dela, savana, olha a galinha esperta, soltando elas aí pra dar um gomito verde, vou ir lá pra mostrar pra vocês, como vem mudando, vou mostrar umas folhas aqui pra você, e você sabe que vai mudar, né, acontece isso, a ave, um gigante, é, pelo menos as que eu trabalho, são bem tardias, e eu creio que isso é melhor, do que uma ave precoce, porque, é, é o jeito que a gente cria, também o manejo né, tá falando no vídeo aí o seguinte, mostrar elas aí pra você, você vai ver que elas estão, ela principalmente formou muito, né, aquela ali já é galinha, tá na muda, não tem muita coisa, vai formar mais, mas, muda muito também na muda, creio que é uma galinha que vai jogar alguma coisa pintado, também, essa ali também tem a cabeça branca, pantera, aquele que vai jogar pintado aí, porque o pai dela era pintado, e ela tem essas cores aí, e, savana é um diferencial de galinha aqui em casa, galinha é muito grossa, a postura daí, como é que eu falei, quase caí aqui, mas não repara não, a postura é muito grossa, é uma ave que tá terminando, é só formação mesmo, né, e, geralmente as aves começam a se formar mesmo, a, a pegar uma caixa bonita a partir dos 14 meses, né, e matriz cada vez que vai ficando mais, mais velha vai formando mais, acho que matriz não para de se formar, porque as matrizes são as matrizes que, pelo amor de Deus, caso esse é da savana, já, a postura dela é ok, né, a postura dela é ok, elas estão aí comendo, ó, essa franga também vai formar muito, quando virar uma matriz era da franga, agora vai, tá começando, tá na muda pena, tocou a pena muito rápido, tô tocando a pena rapidamente, tá mais demorando aí a anjinha, e a savana já tá terminando, duas delas já estão voltando aqui, voltou a botar, mas eu não tenho real final aqui, mas mostrar, deixa eu ver aqui como, como eu vou mostrar para vocês, olha a cabeça dessa galinha, a morfologia que ela tem, vamos dar uma testada, não sei se serve com a frase, essa galinha aqui é filho do ímpio, pessoal, ímpio charro, frango muito top que teve aqui na coxa rua, foi raçada um pouco antes do primovil, né, e graças a Deus a gente conseguiu, né, adquirindo essa ave de alto padrão, essa aqui é uma ave que eu tenho certeza que é ave capa de leilão, a outra também, essa franga aqui chegou sem barbeia lá, ela botou uma postura no ano passado, não consegui tirar muita coisa dela, acho que tem um, dois vídeos dela aí, porque ela ficou, ela teve doente, né, já teve um pouco de doente, então eu não tirei muitas lavas dela, ó, ficou só a savana aí no brete, savana precisa ver galinha bem estruturada, essa galinha aqui, como foi comprado frango, foi 800 reais, hoje em dia a gente não, eu não calculo preço, nem pra vender, né, é uma ave assim, que eu vou falar aqui, é o padrão que eu quero nas matrizes, só o rabo dela é reto, né, um pouco arqueado, mas uma ave muito bonita, que agrada muito, muito absurda, e é isso aí, pessoal.